1, 2, 1, 2, 3, 4 Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Já fiz em cantos e recantos, fiz poesia Pra ver se ela percebia, mas de nada adiantou Bate cabeça, passei noite no serenço Pois ela não fez por menos Mesmo assim me desprezou Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Procure outro que eu sou muito moço pra chorar É isso aí Falou? História do pagode, viu Luiz? Falou Tá bom, não só sabe o que matar o gato Mas como é que se faz o tamborim aqui a fundo É tranquilidade Antes de ser encabele do que careca É assim que começa o Bom Samba, né irmão? Falou Nós tivemos Aliás, o último festival O penúltimo festival que participamos Aquela música do Paulinho Sábia Pinheiro Poetinha, cara de jaca O gudinho é o macarrão sem tempero nosso Broto bom Sambista tranquilo, nervoso Inclusive quando nós voltamos pra cantar o samba a segunda vez Já tínhamos ganho E desafinou tudinho Desafinou Susto Aquele cara é mais assustado que só em dia de assombração Ele nos levou à casa da família Na casa de um dos amigos dele E nos mostrou o samba Foi Mostrou o samba tudo diferente Com uma roupagem toda esquisita Nós fizemos aquela deformação Aquela alteração plástica O samba É meus anéis Eduardo Godinho, Paulinho e Sábia Pinheiro E lá se vão Lá se vão meus anéis Diz o refrão Mas meus dedos são dez Duas mãos E a mulher que tu és Tu és Duas mãos Oh, não E tu não são Tu afés Não, não são Não merece o meu pé E pão Mete os pés E pão Pelas mãos E lá se vão Meus anéis Lá se vão meus anéis Diz o refrão Mas meus dedos são dez Duas mãos E a mulher que tu és Melhor não E tu não são Papéis Não, não são Não merece o meu pé E pão Mete os pés E lá se vão Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta Não sei porquê Portas e janelas Dão pra você E lá se deram e darão É porque a jave no meu coração Somente o teu coração Pode abrir E lá vai meu coração Por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Todos dirão Nas meninas Maré Dei suas mãos Mas me pôr a seus pés Oh, não Nesse corpo que rege Então Nem que virei pro resto Por todos Nesse resto que estão Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta Não sei porquê Portas e janelas Para você E lá se deram e darão É porque a jave no meu coração Somente o teu coração Pode abrir E lá vai meu coração Por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Todos dirão E lá se deram e darão E lá se deram e darão Dei suas mãos Mas me pôr a seus pés Oh, não Sei que o povo que devem fechão Sei que me deixo velho Pois bom Ele é justiçao Lá se vão meus anéis E lá se deram e darão 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 Tá salvo, posso... O garçalinho que trouxe aquele fogo, que tacou fogo lá no... Ah, nossa, aí o... Ele trouxe um... O que comida era aquela? Um galo diferente lá. Trouxe com o fogareiro, na hora ele com a bandejinha, bota na mesa e na frente tacou fogo, saí correndo. Eu voltei, sabe? Não, não é nada não, falei, não, bicho, tá comigo não. Mas tranquilidade, graças a Deus. Tá tudo... O Lele, o Elko Maravilha. O terror das louras. Olha aí, se explica aí. Meu nome é Vanderlei Duarte. Tem, assim, salgueiro, sou nascido e criado no salgueiro, eu e Chico. Inclusive, explica bem que você morava na última... Na primeira casa de quem desce. De quem desce, de quem desce. Tinha aquele... A rua, o corremão era capim, sacanho. Quando chovia, aquele... Se bobeasse, voltava de novo. Aí, se tiveram a parar a chuva, para ir embora para cá. A da Gentina. Aqui não foi brincadeira, esse cara. Não, 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 foi verdade. Não, não, foi verdade. Brincadeira. Não, eu vinha caminhando. A avenida principal do Buenos Aires. De repente, o jornalista, a banca de jornal... Petronilho. Petronilho. Eu consegui achar o homem, não é machinho. Menos que Chico. Não, mas você gosta. Como é aquele teu amigo lá do Chile? Pelé. Você chamava de Pelé? Ah, um vendedor de amendoim. É, um vendedor de amendoim. Com a boca. Com a boca de boca, lá no Chile, né? E ele só tinha um sustentido, né? Um sustentido, só tinha um dentinho. Ele, na Sorocabana, você vinha para picotar bilhete. Só tinha um. Como é que ele parava ele vendendo amendoim? Não, mas ele não podia ver o bigode, ele perguntava por mim. Ele gostou de mim, cara. Ele gostou assim, da atividade. O bigode chegava antes. Lá no Chile, o sol não acaba. Não tem noite. Não sai? Não sai. Meia-noite o sol está... Aí o gado chegava ali. Donde está Pelé? Já que ele é o tamanho dele. Já que ele é o tamanho dele. Eu falei que ele é menor do que Chiquinho. E como é que ele ficava vendendo? Vendendo coco. Ah, sabe esses amendoim com açúcar? Amendoim coberto com açúcar? Coquito! Coquito! Você lembra? Você lembra quando você alugou uma charrete? Ah, também. Apareceu a opção de... Ah, no Chile. Ah, no Chile. Alugou uma charrete. No Lourinho. No Lourinho, lá no Chile. No Lourinho. No Crioulo lá. Crioulo lá passa ontem. Crioulo. Eles nunca viram Crioulo na vida deles. No negro. Samba mais bonito que eu já ouvi. Esperanças Perdidas. Samba mais bonito que eu ouvi até agora. Não, você pergunta aqui. Samba de enredo também. Samba de enredo, eu gosto muito do... Do samba de estilo de Oliveira. É um samba que nós vamos cantar daqui a pouco. Um samba muito bonito. O samba de enredo de 68, Lileiro? É. Heróis da Liberdade? Heróis da Liberdade. Vamos fazer então primeiro o poporrer. Ah. Ficar tranquilo, né? Você lembra? A última vez que o nosso amigo que está falando... Que nos trouxe no programa. Ele tinha um programa... Nós fizemos o mesmo tipo de programa que estamos fazendo aqui agora. Numa outra estação de televisão. Esse amigo chegou debaixo do microfone para mim. Aí ele debaixo do microfone. Qual o teu nome? Eu para ele. O quê? Ele me avisa. Que eu preciso... Se ele falar para mim... Mussum, eu vou ficar debaixo. Embaixo do microfone para a câmera não me pegar. Eu vou perguntar o teu nome e você responde. Antônio Carlos, né? É, quando ele falou... Qual o teu nome? Eu... Tá, tudo bem. Sempre eu que fico mal. Nesse negócio aí. Mas vamos fazer o poporrer, não vamos? Vamos. Com origem quarteto aí. Vambora? Quando a saudade chegar, não estarei mais aqui. Vou me pirulitar. Eu vou-me embora. Por isso eu vou-me embora. Por isso eu vou-me embora. Quando a saudade chegar, não estarei mais aqui. Vou me pirulitar. Não quero mais ficar sozinho. Sem ela e sem carinho. Veja, eu trago fatos e fotos. Uma visão da realidade da minha pura fidelidade. E eu tenho por ela. Por isso eu vou-me embora. Vambora? 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 Pois ainda não voltou Cadê Tereza? Cadê Tereza? Cadê Tereza? Cadê Tereza? Cadê Tereza? Esse samba Também me jogue bem Tranquilamente Está chegando o mês de fevereiro Acabou o meu dinheiro E já não sei como vou fazer Para com ela e brincar Sem dinheiro pra gastar Como eu vou sambar O carnaval está chegando Eu que vivia esperando Três dias pra me divertir Parece que eu vou terminando Sonhando pra não chorar Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir Está chegando o mês de fevereiro Acabou o meu dinheiro E já não sei como vou fazer E já não sei como vou fazer Para com ela e brincar Sem dinheiro pra gastar Sem dinheiro pra gastar Como eu vou sambar O carnaval está chegando Eu que vivia esperando Eu que vivia esperando Três dias pra me divertir Parece que eu vou terminando Sonhando pra não chorar Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir Chorando Para não sorrir De bora Chorando Para não sorrir Tranquilidade As três músicas são do Jorge Ben Aliás O Jorge sempre Deixa pra nós Uma música Todo ano O Jorge escolhe uma musiquinha E dá pra nós O Jorge nos deu Cadê Tereza A primeira música A segunda Vou me pirulitar A terceira Está chegando em fevereiro Agora tem a quarta A resposta da Tereza Dá pra gente fazer aqui? Não tem a senha também Ih, eu tenho a fé Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo Tiquindinha Tiquindinha O teu inimigo Tiquindinha Tiquindinha Quando não é você Que começa a brigar Também nunca ande De cabeça abaixo Bem danado Hoje nem tudo Que cai do céu É sagrado Hoje nem tudo Que cai do céu É sagrado Para que este vaza Deixa a praia descoberta Uma onda vai Toda onda vem Não fique triste Seu amor pode vir também Não fique triste Seu amor pode vir também Daí então você vai me dizer Se eu tenho razão Sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei O meu coração Infeliz no juro Infeliz no amor Saúde e felicidade Pra dar e vender Se a reza é forte Você vai ver Que amanhã Um lindo dia vai nascer Que amanhã Um lindo dia vai nascer Aí então você vai me dizer Se eu tenho razão Sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei O meu coração Infeliz no juro Dá-lá-lá-lá Dá-lá-lá Eu gostava, eu gosto de ter uma música que eu gosto de ouvir o Rubem cantar, essa música é o compositor Luiz Carlos, é o Luiz Carlos, não, é do Destaque Sena, como é que é a música? Mas que menininha passou por aqui, coisa mais linda eu nunca vi, mas que menininha passou por aqui, coisa mais linda eu nunca vi, fazia tempo que eu não via nada, parecido com essa danada aos quinze aninhos, tanto assim, ela só chama pra cima de mim, quando eu pensei que ela vinha na minha, ela se foi do jeito que vinha, Pá, 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 pá. Atirei meu charme nela, mas ela nem me for, dei a dica, dei a dica, como pode ser tão charmosa assim? PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP De voz rouca, nós conseguimos lançar o Rubi e agora estamos lançando o Nenê também, que é o nosso pato rouco, né? Comecei? Comecei o quê? Eu saía num bloco, onde eu morava, o bloco aqui é cordão, claro, e é bloco. No cordão. No cordão, pois é, eu saía num cordão, é, Mocidade do Arranco. Mas é bloco, lá no Rio é bloco, escola de ser. Bloco, Carnavalesco, Mocidade do Arranco. Conheci. O negócio do Rubi era futebol? É. Eu enganava, eu enganava um pouquinho aí. Não foi reserva do Barbosa. Mas não deu. Não foi sucesso do Rio. Faturou muito. É, faturei, faturei sim. Aí, entendeu? Aí eu viajei para a Bahia, fui jogar no Fluminense de Feira de Santana. Também lá nada deu certo, porque já não dava nada certo mesmo. Fiquei lá uns sete... É, não. No brega? Ah, tio. Tio brega. Tinha criança, é isso aí. É. Mas aí, entendeu? Aí, não deu certo, aí eu resolvi voltar já com todo mundo mal mesmo. Aí foi aí que nós anemos. Aí, cheguei no Rio, aí estava faltando um cara para tocar sudo. Quem tocava sudo no conjunto era o... Era o Bidi. Aí eu cheguei, me deram um recorrequinho desse tamanho. Essa não era o recorrequinho desse tamanho. Porque eu comia de dedo. E quando terminava o show, como é que ficava? Sem de câimbra. Aí, quando eu cheguei, será que está faltando um cara aí para tocar sudo? Você não quer ir nessa? Eu digo, vou, não estou fazendo nada. Estava sem emprego mesmo. Estava à esquerda, né? Eu digo, vou, como é que não vou? Aí, ficamos ensaiando uma semana, né? Uma semana. Depois que eu cheguei, foi uma semana, aí nós fomos estrear em uma boate. Fomos fazer a apresentação para o Machado. O Machado, sabe para ver? Cheio de cigarro. Éramos sete mais cinco moças. Éramos doze. Entendeu? Não era isso? Doze. Aí, chegamos lá, fomos fazer uma apresentação. Olha, o Machado nos tratou com fome. Conforme foi o Machado. Pode começar fumando, cheio de cigarro, com medo do homem danado. Ele já não aguentava mais. Doente arrumou emprego. Mas ele não aguentava mais som de batucada. O Monsuentra acabou com som de batucada do... Conseguiu acabar com tudo. Explodiu os nervos do homem. Falaram em passista e ritmista, ele ainda é idade. É. Aqui. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilidade, seu roubão. Vamos lá direita, lá com a direita. Vai, bicho. Clarei aí. Curumba tá aí, né? No lado direito, da rua direita, olhando as vitrines coloridas, eu aviso. Mas quando eu quis me aproximar de mim. Mas quando eu quis me aproximar de mim. Mas quando eu quis me aproximar de mim. Não tive tempo. Eu quis me aproximar de mim. Um movimento imenso, na rua eu lhe perdi. E cada menino. E cada menino que passava, para o seu rosto eu olhava, me enganava, pensando que fosse você. E na rua direita. E na rua direita, eu voltarei. E na rua direita, comoia de mim. Mas quando eu quis me aproximar de mim. Não tive tempo. Mas quando eu quis me aproximar de mim. Na rua eu me perdi E cada menina que passava Lá no seu rosto eu olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra beber Lá lia, lá lia, lá lia LIALA Lá lia, lá lia, lá lia Aia, aia, aia! Francisco de Sousa Serra. Sou Salgueiro, mas sempre criado no Salgueiro também. Como disse o meu amigo Lele. O que houve? Na Argentina? O amigo não houve nada. Hein? Não, não peguei ninguém. Não, não, não. Hein? Nasci e me criei lá no Salgueiro. Já há 28 anos. Eu conheço o Geraldo Babão, o Zuzuca, o Taubala. Tem vários compositor no Salgueiro. Meu pai? Meu pai também, o Irascí Serra. Meu pai era o partideiro do Irascí Serra, daquele conjunto. Inclusive gravamos duas músicas dele, não foi? Gravamos aquela... Eu vou brincar, meu carnaval mesmo sem fantasia. Que bom sambista eu sou. Até o pano que eu comprei pra minha fantasia. Por maldade e a nega rasgava. A nega é a dona Fia, essa era a mãe dele. Dona Fia que rasgava os panos com... Mas ele tem outra também com a gente? É... Como é que é a música? É... 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 Tudo mais não me afeta. Quero música e poesia. Um violão pra poder abraçar. Essa limpeza que insiste em ficar. Nossa... É... Do Salgueiro? Nós temos o nome do Salgueiro. Nós gravamos o tempo... Tem o último agora do Jorge, né? Essa música tá com o Jorge, já faz uns três ou quatro anos. Ele liberou a música agora. Nós já vamos... Se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar. Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É... Pois é... Se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar. Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É... Vermelho e branco. Sua bandeira, sua fibra, seu encanto. Na zona norte, lá na Tijuca. Representando o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro. Lá vem Salgueiro. É... Pois é... Se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar. Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É... Pois é... Se esse ano o Salgueiro não ganhar, eu posso até chorar. Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar. É... É... Vermelho e branco. Sua bandeira, sua fibra, seu encanto. Na zona norte, lá na Tijuca. Representando o Rio de Janeiro. Lá vem Salgueiro. Lá vem Salgueiro. Lá vem Salgueiro. Lá vem Salgueiro. Oh, meu caro, pega o cavaco aí. Vamos fazer o herói da liberdade? Oh, pipoca. Estou gostando, hein? Já afinou, bicho? Joia. O Jorge é bem? Ele bem, cabeça fresca, Jorge. Jair, uns caras bacanas. O Jorge tem encado uma passagem. O Jorge é demais. Nós trabalhamos muito tempo com o Jorge na sucata, no Rio, né? O Milton Banana, trio, você calcula. Nós fazemos o festival, fizemos aqui... Foi o quê? Nós fizemos o stand, é a Finite, stand da Valizé. Mas não avisaram a gente que as modelos iam entrar de... A Valizé? A gente entrava de Babydoll, tudo transparente. Por causa de uma modelo, a pancada. Não avisaram? Aí, na hora que... Estranha aquela correria, coisa e tal. Milton Banana, Jorge na frente, os originais atrás. Quando entrou a primeira modelo, foi, bicho? Nossa, menino. Olha, eu estou com o Babydollzinho, mas aquilo... Manja. Caranga do ano. Dá aquela pancada que você deu na gogô sem querer. O instrumento caiu da mão. Jorge quase caiu do palco. Nós, Jorge, naquela época, nós era um mundo agarrado. Depois, o Sucuruma também já separou. O Sucuruma já pediu uma grana a mais. Curou um caso. Ele sempre assim. Não vai dizer nada, mas... Logo assim, nós deixamos o Jorge. Foi bom que o Jorge aí fez amizade e ficou trabalhando com o Trio Mocotó. Nossos amigos. Às vezes agora estão até com uma música bacana, né? Xuxu, beleza. E o Jair com a corda toda? Ah, o Jair fez a última com a gente. A última do Jair. O nosso LP é... Os originais do samba. O samba é a corda, os originais é a caçamba. O nome do nosso LP. Aí o Jair fez o dele agora. Jair Rodrigues com a corda toda. Agora eu estou vendo. Não, é nosso amigo, hein? Ele gosta da gente. O que saiu primeiro? O nosso saiu primeiro. Mas ele... Não, mas ele... Aliás, a Elza, uma vez, já quis dar uma dentada na canela dele. Do Jair. Que ela... Ela... Nós conseguimos. O que nós fizemos o Jorge. Nós aqui arrumamos para o Jorge bem sair no Salgueiro. Logo no ano seguinte, nós levamos a Elza. Porque eu não tenho nada a ver com o Salgueiro, não. Eu sou mangueirense. Sabe? Então, eu... Quiro, tudo bacana. A Elza saiu desfilando. Foi Bahia. Ela foi a Elza que saiu cantando. Quando nós vamos para São Paulo, o Jair pediu para a gente dar aquela colher de chá para entregar para ele o macete de gravar samba em rede de escola. Deixa o ritmo que nós fazemos. Então, o Jair gravou. E ele, coitada da Elza, que fez o maior sacrifício, desfilou, cantando, feita uma louca no sol. Ganhou o carnaval com o Salgueiro. E o Jair... Jair de todos os sambas. Não foi? A Elza chegou chorando. O nome que eu vou botar no meu Olimpéu, o Jair. E o Tengo Tengo que ele fez com a gente. Tengo Tengo, nós gravamos Tengo Tengo. O Valibom, vamos defender uma grana agora, né? Aí o milionário do Jair Rodrigo, sabe o que ele fez? Gravou também. E com três dias já estava em primeiro lugar na parada dele, né? O nosso se empirolitou. Mas ficamos amigos, a gente doida. Aí eu fui me queixar com o Sr. Curumba. Que coisa, o Jair Rodrigo me dá uma colher de chá? Em vez de deixar, deixa a gente gravar pelo menos, porque nós estamos mais duros do que ele. Sr. Curumba. Não me meto em briga de meus filhos. O nosso LP, em que lugar que está? Heróis da Liberdade, não. O Heróis da Liberdade, o samba. Nós fazemos esse samba em show. E nós não achamos o samba... Porque eu já fui gravado pelo Martinho, pela Elza. Então nós falamos... O Jair não tinha gravado. O Jair, que samba bonito. Vocês não vão gravar, não? Falei, não, Jair. Oxe, então eu vou gravar. Falei, ô rapaz, você não vai acolher. Mas grava, tá aí. Nós fomos lá, ajudamos lá na gravação. Nós fomos lá com ele. Mas nós só cantamos isso em show. Tanto que ele até... Ele não cantou, mas depois que gravou não conseguiu mais cantar em show. Ele não gostou do samba. O Jair, pra gravar um LP, o Jair grava 30 músicas. Depois fica escolhendo. Foi o samba Herreiro do Império. O samba Herreiro do Carnaval de 68 do Império Serrano, no Rio. Foi o de Silas de Oliveira. Até falecido, não, Silas. Mas ele fez samba com pazaria com quem? Essa música dele sozinho. É, né? Heróis da Liberdade, você quer ver? Dá o tom aí. Estava com ele, os carros. É o compositor da Rua Direita e parceria com o Chiquinho. Ele é nervoso, quando fala em televisão, em gravação, pra ele ficar louco. Vê que ele tá tremendo. Não é ele que tá botando o braço, mas ele tá tremendo. Passava a noite e vinha dia, e o sangue do negro corria. Dia a dia, de lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Lago da Bica, local da opressão. A fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão do araiá, com flores e alegria. Vão longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de marim. Canta bom assim, já raiou a liberdade. A liberdade já raiou essa brisa. Que a juventude apaga essa chama, que o ódio não apaga pelo universo. É a evolução, em sua legítima razão. Samba, ô samba, vem azul, vem magia, vem gozar de felicidade. Samba, meu samba, leva essa homenagem aos heróis da liberdade. Liberdade, Senhor. Miranda, faz pra nós o nosso, o do feijão, o do apartamento, a da comissão do seu curumba. Essa que deu desespero no Jair. Vai. Vai. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixam morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Afirmatizado na roda de bamba O samba é a corda Não sou a casamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Não fui noitizado na roda de bamba O samba é a corda Não sou a casamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Mas se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar Enquanto os sonhos se tornam esperanças de vida Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faz Minha tristeza se torna um alegre É que carrego o samba bem dentro do rio Sem a cadência do samba não posso brincar Não posso brincar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a casada Não posso brincar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a casada Não posso brincar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba Samba e a gora Carime e a gora Carime e a gora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um era o Roberto Grande e a outra Cisno Branco. Aí aquele problema, como vai ser, como vai ser, você criei ele aí, bigode. O que é bigode até hoje está. Eu sou do Salgueiro, mas faz quatro anos que nós não saímos, porque o seu curuma não deixa mais, né? Todo ano joga a gente para Recife. Nós saímos no Saberé, em Recife. Está legal um pouquinho, né? Saberé, qual é o outro? Estudante de São José. Falou, Recife! Bom, eu cheguei aqui em São Paulo em 66, trabalhei aqui dois anos com o Trifeminense. Foi quando o pandeirista, o Jonas, que era do conjunto, motivo assim de discussão boba e se mandou, deixou a rapaziada no ar. Mal, deixou mal. Quando foi lá no barraco, eu estava morando numa cabeça de porco, que a maioria estava mal. Cabeça de porco. Cabeça de porco, para quem não conhece, aqueles quartinhos pequenininhos, que você, para ir ao banheiro, tem que atravessar na chuva e tal. Aí eu fui fazer um teste lá na época, nós estávamos no Cassino Royale. Eu fui lá de aqueles pegas e tal, rapaziada, que é doida, gostou, fica aí e tal. Aí a Samara falou, aí nessa eu tinha formado, eu tinha saído do Trifeminense, estava com o Tris, Quindô, que eu formei, eu, Frit, do Trimocotó e Malakia. Aí um dia eu cheguei atrasado lá, fiquei fazendo um trabalho com o Tris, cheguei atrasado, Samara falou, você lá, lindo, ou bem, originais, ou bem, ou trio. Aí eu escolhi os originais. Murilho da Penha, Parecido e Silva. É, Bidi é apelido de casa, rapaziada, até gosta que eu conte. Eles riam, já estou rindo, já antecipado. É que, meu pai estudava em 1930, na Aliança Francesa. Então ele queria me botar um apelido, que eu era muito humildinho. Então ele me botou esse apelido, de Bidi. Bidi em francês é ratinho. É Jamaica. É isso aí. Meu pai era músico, eu sempre gostei. Meu pai era trombonista, tinha a Pauliceia Jazz Band. Como é que é? Pauliceia Jazz Band. Não quer que seja assim? É assim. Meu compadre, meu compadre, meu compadre, o som é terrível. É, Pauliceia Jazz Band. É. Ele tocava o que, Jazz? Em 1930. É. Seu Bidi? Não, eu sou de 32. Sou ele de 32? Sou de 32. Também. Mais velho que o Curumbo, senhor. Não, nós trabalhamos juntos na ceia do senhor, nós éramos garçons. Não, é. Então eu sempre gostei. Um dia o Zé Luiz, o irmão do Rubem, do surdo, que era o dono do conjunto, porque antigamente o conjunto de samba tinha dono, né? Agora não tem. Agora o Mussum é líder geral do conjunto e cada um de nós temos uma responsabilidade. O dinheiro é dividido irmãmente, 50% para ele e o resto para a gente. Seu Curumbo é que é o dono da vaca leiteira, ele é que sabe das coisas. Eu queria, para falar, sobre as suas composições. O senhor é de que escola de samba? Eu sou da Imperatriz Leopoldo de Inés. O senhor foi desde diretor, carregador de enredo, presidente, o senhor já foi tudo naquela escola? Eu comecei com a colher de pedreiro, né? Montando a quadra e, graças a Deus, atingi o grau de cidadão samba em 1966 e tenho a tremenda honra de pertencer ao conjunto valoroso como esse que os colegas montaram. Porque eu estava, eu antes estava, não, deixa eu contar como era. Eu tive um salão de cabeleireiro, mas fica antecipadamente tranquilo aí que eu não era cabeleireiro, eu era o dono do salão. Não, mas você... Outro negócio. Mas você mexia, fazia uns colegas, ele sabe botar um bobs, o compadre sabe cozinhar bem, ele tem todas as prendas domésticas. Mas é porque eu era o filho mais velho, eu tinha que, quando a velha ficava doente, eu é que ia para a cozinha, passava a roupa dos irmãozinhos, mas é isso aí. Dá para o senhor fazer assim, quantos sambas e redes o senhor já deu para a Imperatriz e quantos carnavões o senhor já ganhou? Ganhei, fiz cinco, ganhei três carnavais. Três carnavais. O primeiro foi Marquesa de Santos. Marquesa de Santos, nós gravamos na segunda LP, não foi? Marquesa de Santos. Marquesa de Santos, nós gravamos na segunda LP, não foi? Vidi Mussum Mussum foi um apelido que o Grande Otelo me botou Cinco minutos antes de começar o programa E Ele achava que Carlinhos Como meus amigos me tratam Os íntimos Carlinhos achava que Os negrão desse tamanho, que se chamaram Carlinhos É Romão Mussum Ele me pôs esse apelido cinco minutos antes de começar um programa De humorismo Que nós fazemos misancenes Mussum é um peixe Ou se não Um prato muito caro na Bahia Mussum é um peixe de água doce Rude se segurar com a mão nua Você tem que Botar na areia Molhar a mão na areia e segurar Porque se não, ele se empirulita É um tipo de anguia Eu sou mangueirense Samangueirense Eu que aprendi Samba com meus amigos aí Eu estou por fora O negócio aí Era Chão do banheiro cheio de sabão E Nu sambando Cadu um tombo Aí aprendi a sambar Escuta, Vidi Aham Vamos mostrar aquele samba Que nós gravamos agora na última LP É Heróis da As Três Capitais Ah, Brasil e Suas Três Capitais Esse samba você ganhou em que ano? 1960 Samba enredo Da Imperatriz Leopoldo de Lenço em 1960 Então vamos fazer? Entrega aos sonhos, cara Brasil Meu Brasil retumbante O passado brilhante Respondece em meus anais Tomé de Sousa foi o fundador Da cidade de São Salvador A primeira das três capitais 214 anos então se passaram E não favorecerá o sistema econômico nacional Sabiamente O vencedor José I Ordenou ao Marquês de Pombal Que transferisse para o Rio de Janeiro A primeira capital Continuando o ciclo do vice-reinado O nobre conde da Cunha foi nomeado Verdadeira papéia de fatos A história registrou Até que o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília no Planalto de Goiás Suprema capital das capitais O monumento sublime da arquitetura universal Colossal O monumento sublime da arquitetura universal Colossal Brasil Brasil O meu Brasil retomante O passado brilhante Agradeço em meus anais Tomé de Sousa foi o fundador Da cidade de São Salvador A primeira das fechabilidades 214 anos Então se passaram E pouco favorecerá O sistema econômico nacional Sabemente D. José I Doberto ao Marquinhos e Pupal Que transferisse para o Rio de Janeiro A capital Sabemente D. José I Doberto ao Marquinhos e Pupal Que transferisse para o Rio De Janeiro a capital Onde o ano do ciclo Luiz e Renato O nobre conde da Cunha Foi nomeado Verdadeira empobéia De pagos na história registrou Até que o presidente José I Chegue ao trono Brasília no Planalto De Goiás Suprema capital Das capitais O governo sublime da arquitetura Universal Colossal Monumento sublime da arquitetura Universal Colossal Blast E T Emiliano V Caio Música